Eleitores em várias partes da Índia vão às urnas nesta quinta-feira, na segunda rodada da mega eleição do país. Na já tensa Cachemira, houve confrontos entre manifestantes e as forças de segurança. Três pessoas ficaram feridas em Serinagar, a principal cidade do estado, quando agentes abriram fogo contra os manifestantes. As autoridades reforçaram o policiamento em 95 zonas eleitorais. Em algumas delas, havia mais agentes de segurança do que eleitores. Um dia antes, uma mesária foi baleada no leste do estado de Odisha, supostamente por rebeldes maoístas, antes do começo da votação. Foram registradas mortes e outros confrontos há alguns dias na primeira etapa da eleição. O primeiro-ministro Narendra Modi busca um segundo mandato, mas precisa derrotar o partido do Congresso, que espera ganhar votos em cima do fraco desempenho econômico dos últimos anos. Mais de 157 milhões dos 900 milhões de habitantes da Índia estão aptos a votar no segundo de sete dias da maior eleição do mundo. A última votação está prevista para 19 de maio e os resultados finais serão divulgados no dia 23.